Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, quem nos ouve nos assiste. Uma boa noite para o Gabriel, o presidente da nossa exceção. Muito bom. Tainara, sobre o seu requerimento do Conselho Tutelar, não sei se faz uns quatro ou cinco meses que eu apresentei esse mesmo requerimento, a resposta foi mais ou menos por aí, viu, Tainara? É isso daí, realmente, nós precisamos dar uma atenção, realmente, ao Conselho Tutelar, dar um total apoio para que possa desempenhar com eficácia as suas funções lá, que estão um pouco deficitárias as atividades dele, por falta de alguns equipamentos lá, que possamos realmente focar neles para podermos dar um respaldo a eles. Muito parabéns pelo requerimento. Eu estava andando ali, queria falar sobre o trânsito de Araraquara, ali na Avenida Emílio Ribas, Emílio Ribas, com a Avenida Queiroz Filho, e quando você vem da Maurício Gale, quem vem para a Alameda Paulista, quer pegar a Alameda Paulista, não pode contornar o Balão da Roseira, você tem que pegar, virar direito, quem vem da Maurício Gale, pegar Pedro Galeazzo, a Queiroz Filho, e para você subir a Emílio Riro. Mas ali dá um nó, chega às seis horas da tarde, seis e dez, quem vem também da Napoleão Selma e Dei, tem que pegar ali também a Queiroz Filho, aí dá um... trava tudo, quatro, cinco, seis quartelhantes. Eu gostaria que o Nilson Carneiro, no horário de pico, não no horário normal, no horário de pico, que desse uma atenção, fizesse uma visita naquele local no horário de pico, não consegue passar naquele local ali. É complicado. Quem quer ir para a Alameda Paulista, quem quer ir para a Vila Xavier, não consegue... não consegue transpor, não consegue. Quando você pensa que abre o sinal para você, já fechou quem veio da Queiroz Filho, quem vem... não consegue. Então, está um caos, o trânsito ali, na Queiroz Filho, com a Emílio Ribas, sim, quem vai para a Alameda Paulista. Quem vem lá, por um céu me dei, tem que pegar a Queiroz Filho, não pode pegar a Luiz Alberto, tem que passar por ali. Quem vem lá do céu me dei, que é para a Vila Xavier, tem que passar por ali. Quem vem do Savenhágua, quer ir para a Alameda Paulista, tem que passar por ali. Quem está no Irapuru, no Imperador, tem que passar por ali. Não consegue transpor aquele cruzamento ali. É uma loucura. É uma loucura. Um nó ali, tem que bolar de algum jeito, um semáforo antes ali da Emílio Ribas, que possa realmente as pessoas não ficar... A única opção para ir para a Vila Xavier está sendo só ali. Não tem outra opção. Não passa. Então, eu gostaria que realmente desse uma atenção ali, na hora de picos, desse uma matéria, que o Nilson Carneiro desse uma passada lá, que seria muito bom. Estou vendo que agora o pessoal vai perder a paciência naquele trânsito ali. Não, é impossível transitar ali. Outro detalhe importante também, sobre os motoqueiros. Motoqueiros, a gente tem um grande apreço pelos motoqueiros, pelos mototaxistas, faz um serviço de excelente qualidade. ontem aqui, na esquina da Sete, com a Avenida Duca de Caxias, aqui subindo, na Rua Itálica de Caxias, o corredor. Aí tem um corredor, um carro parado, outro carro, e o motoqueiro veio no meio, disse, tinha uma senhora atravessando, quase que o motoqueiro passando no corredor, quase que atropelou a senhora ali. A motociclista, o mototax, enfim, eles são, na realidade, pela lei, pela lei, eles têm que andar atrás do carro, não podem passar no corredor. A lei é essa. A lei é clara, mas com todo respeito, já que vocês querem usufruir do corredor, agilizar o seu serviço, por favor, prestem atenção nos pedestres, por favor. Passou ali com uma senhora, não sei como ela arrumou uma agilidade tão grande, é conseguir livrar de um acidente que eu vi, o acidente, na minha frente, eu estava de um lado, estava outro carro, e no meio, ele passando entre dois carros, e a senhora estava atravessando, na faixa, na faixa. Então, veja só, é complicado, então, tomar mais cuidado, vamos ter mais precaução no trânsito, aí os motociclistas, com todo respeito a todos eles, mas a lei é essa, a lei é clara, tem que andar atrás do carro, paga IPVA, paga tudo certinho, não tem como andar no corredor. E quando eles não conseguem passar no corredor, eles buzinam para a gente abrir o caminho para eles, é complicado, tem hora que não dá certo, tem hora que a gente não consegue abrir o caminho para eles, mas respeitamos todos os motociclistas, mas, por favor, preste atenção quando vai andar no corredor, ou perto da sarjeta, enfim, com nossos pedestres. A semana passada, apresentei um requerimento sobre as substituições das lâmpadas, queimadas, e ontem eu liguei na prefeitura, os serviços estão sendo executados, já as substituições já estão sendo feitas, e já estão começando, não estou falando que foi através do requerimento, que agilizou no ano, que já estava para acontecer, já estava na programação da prefeitura, então a nova, que ganhou a licitação, ela já começou a operar, tinha muitos pedidos represados, acumulados, já está ficando em dia, eu liguei lá ontem, passei mais três endereços, enfim, a gente está conseguindo realmente pôr a casa em ordem, tinha muitas lâmpadas queimadas, eu tenho certeza que a curto prazo esses problemas serão resolvidos. E nós queremos aqui também falar sobre a nossa Araraquara, nossa querida Araraquara, que nós temos aí, se preocupar com os serviços essenciais do nosso município, que é saúde, educação, segurança, limpeza pública, saneamento básico, aqui nós precisamos, os serviços essenciais que sejam realmente garantidos à nossa população, porque o resto realmente nós corremos atrás e são consequências do serviço que nós fazemos de otimização para o nosso município. Então vamos priorizar saúde, educação, segurança, zeladoria, que é muito o principal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Música 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 Música